Pense numa fuleraje, em briga de queixo deu Urubu. Conheça a melhor plataforma de jogos online do momento. Na Afan você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Tenha a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Afan. Clique no link e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Afan é jogar e ganhar. Link na descrição. O Urubu botou o gambá na roda pra dançar. Dançou até ficar tonto. O time tava perdido. Primeiro jogo foi 2x0 na Arena de Pirona. Teve esse golaço de Arrascaeta. O homem tá frechado demais, João. Tá com as ventas viradas pra lua. O outro foi de Gabipoca, porque ele tem que fazer o dele, senão ele morre. E o bicho é nojento, ele faz e fica frescando. Você que se liga na fuleraje, vai ver como o Urubu devora um gambá. E o jogo só deu Flamengo, Chicó. Olha essa monareta de pedo queixada. Ei, ô, se João. Nem Cássio esticando o queixo conseguia pegar essa. O Corinthians até tentou assustar o Urubu, mas o negócio tava difícil. Aí o ex-carequinha quase faz de moleira. É, ele agora quer ter mais cabelo que Davi Luiz. No segundo tempo, o Corinthians atenta ao que já tava ficando impossível. Ainda mais porque não acertou o pé de jeito nenhum. E como diz o velho Banguelo deitado numa rede, tomando suco de groselha. Time que não faz, leva a peia. Pedro Queixada faz 1x0 e deixa a gambazada mais calada que menino cagado. E depois do gol foi que o Corinthians dormiu mesmo. Cássio, como um bode, era o único que tava acordado. E nada tá tão chibata que não possa piorar. O infiniteto do zagueiro achou pouco os 15 gols que tinha que fazer. E mete a mão de roubar galinha na bola. Expulso pelo VAR. Ainda tem essa jogada caceteira que eu não sei de quem foi. E tocou pra Gabi Poca, que chuta fraquinho pra Cássio. E no rebote o zagueiro tira. Mas ele ficou tentando com a molesta, João. Mas Cássio não tava dando brecha pra ele. É, mas o gigante do queixo grande não faz milagre não. E o Corinthians pega o beco da liberta. E a urubuzada tá mais oriçada que mosca em tampa de xarope. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 21ª rodada do Brasileirão. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram. E tenha todos os vídeos pra baixar e frescar com a galera. Links na descrição. E aí